Oi, oi, tudo bem? Eu sou a Amanda Simeone e vou te contar os principais destaques do Lei Agora dessa terça-feira. Começamos. Quatro homens, membro de uma quadrilha que trocou tiros com policiais da Rotam, na região do Morro do São Jerônimo, entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães, foram presos pelos policiais da Gerência de Combate ao Crime Organizado, GCCO. Os suspeitos fazem parte de um grupo especializado em explosão de caixas eletrônicos. E há indícios que são responsáveis pela explosão em um supermercado no bairro São Mateus, em Varzegrande. Em Mato Grosso, registrou a 43ª morte por Covid-19 nesta terça. A vítima foi um produtor rural de 88 anos, um dos pioneiros do município de Juara. A morte foi registrada ontem, mas o diagnóstico de Covid-19 saiu somente e confirmado pelo governo do Estado nesta terça. E 30 mil doses de influenza vão ser destinadas a professores de escolas públicas e privadas e pessoas também com 55 a 60 anos. As vacinas estão disponíveis nos mais de 93 postos de vacinação em Cuiabá a partir de hoje. E você, já viu a charge do dia? É sobre a pandemia de fachada. Mais notícias você confere no leiagora.com.br e tem também a nossa produção audiovisual no Play Agora. Até amanhã!